E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira para mais uma edição do Todd News. E eu já quero começar esse vídeo falando sobre Mino Raiola. Ontem eu contei pra vocês que o empresário foi dado como morto pela imprensa italiana e isso correu o mundo inteiro pelos veículos mais respeitados de notícia. E alguns minutos depois, o próprio Raiola, em suas redes sociais, desmentiu isso. Balotelli, que é agenciado pelo empresário, foi ao Instagram para falar sobre esse absurdo e escreveu o seguinte Você tem que ser o primeiro, vergonha de você. E seriamente, você deveria estar envergonhado da sua educação, respeito, valores e responsabilidades. Essa frase de Balotelli foi para o jornalista italiano Tancredi Palmieri, que foi quem deu a primeira notícia que depois correu pelo mundo inteiro. Raiola, hoje em dia, se encontra hospitalizado na Itália em estado crítico. E ontem Zlatan Evraimovic, que é seu amigo e também agenciado pelo empresário, foi visitá-lo no hospital San Raffaele. O médico Alberto Zangrilo, que é quem está encarregado do caso de Raiola, falou o seguinte à agência ANSA Eu estou indignado com os telefonemas de pseudo-jornalistas especulando sobre a vida de um homem que está lutando para sobreviver. Isso daí que aconteceu com o Mino Raiola simplesmente foi uma coisa louca demais, né, galera? Como é possível rodar uma fake news ao redor do mundo, tudo por conta de uma pessoa, né, que falou aí sem verificar a notícia, né? A pessoa aí, o Tancredi Palmieri, né, até a imprensa italiana começou a divulgar isso. E, cara, correu pelo mundo inteiro. GE, TNT Sports, Rádio Monte Carlo, Mundo Deportivo, Jornal Esporte, todo mundo confirmando o falecimento do Raiola, né? Para vocês verem como é perigoso essa parada aí de fake news, né? Nesse vídeo eu vou te contar bastante coisa interessante. Mas antes, eu tenho que te falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo novo Fantasy Game Speech. Lá no Speech tem vários campeonatos ao redor do mundo, como, por exemplo, Brasileirão, Premier League, Libertadores, Liga dos Campeões. O Speech é totalmente grátis e, portanto, você não paga nada para participar. Uma coisa muito legal que tem lá é que você pode criar sua comunidade e desafiar os seus amigos. O jogo funciona rodada por rodada, então quem pontua mais vence. Fica ligado para essa dica que eu estou dando, então. Vou deixar o link na descrição. Vai lá, faz o seu cadastro e começa a jogar. Inclusive, eu já montei meu time que está aparecendo aí do lado para essa rodada do Brasileirão que acontece no final de semana. Então, está esperando o que para conhecer o Speech? Clica no link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, com gols de Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos, o São Paulo venceu Jorge Wilsterman por 3x1 e agora fica muito perto da vaga para o mata-mata. Santos visitou Union La Calera e ficou no empate em 1x1. Assim, o grupo C fica embolado e o Peixe continua com chances de se classificar. Flamengo venceu a Universidade Católica por 3x2 pela Copa Libertadores. Os gols foram de Gabigol, que marcou duas vezes, e também de Lázaro. Com os gols de ontem, Gabigol ficou a 3 de Luizão de se tornar o maior goleador brasileiro na história da Libertadores. No jogo de ontem, infelizmente, tivemos mais uma cena lamentável, onde um torcedor do time chileno imitou um macaco para a torcida do Flamengo. Lembrando que esse é o quarto jogo da Copa Libertadores que tivemos aí nos últimos dias e envolvendo injúrias raciais com times brasileiros. No jogo do Corinthians, o torcedor do Boca Juniors imitou um macaco, ele foi preso e depois ainda tirou sarro da Justiça Brasileira, pagando 3 mil reais de fiança, que aliás foram pagos pelo consulado argentino. Também tivemos os torcedores do Red Bull Bregantino, que foram alvos da torcida dos estudiantes que gritava macaco na arquibancada. Na quarta-feira, torcedores do Palmeiras relataram ofensas racistas de um torcedor do Emelec. Lembrando que também tivemos aí no começo da Libertadores, aquele episódio do torcedor do River Plate tacando cascas de banana na torcida do Fortaleza. Até quando que a Comebol vai ficar quieta? A Comebol não está fazendo praticamente nada, né? Cara, está acontecendo muito caso de injúria racial, então a Comebol precisa realmente se mexer, né? Com a chegada de Jorge Jesus no Brasil, surgiu o rumor de que ele estaria fechado para ser o novo técnico do Vasco, com a ajuda das 777 Partners. Lembrando que há um bom tempo atrás, o Cruz Maltino foi o primeiro clube a mostrar interesse em Jorge Jesus. Depois, o Atlético Mineiro acabou fazendo uma proposta, e quem fechou com ele foi o Flamengo. Jorge Nicola informou que conversou com o empresário próximo ao Mister, e ele lhe falou o seguinte, a chance disso daí acontecer é zero, é mais gelado que iceberg. O zagueiro Gustavo Henrique está na lista de transferíveis no Flamengo, já que o técnico Paulo Souza fez uma avaliação interna, e viu que o custo-benefício do jogador não vale a pena. Gustavo Henrique é um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro, já que ele ganha quase 700 mil reais por mês, incluindo salários, luvas e direitos de imagem. Internacional, São Paulo, Grêmio e Santos estariam de olho na situação. O Flamengo quer se livrar de 100% desse valor, e não deve colocar dificuldades para negociá-lo, podendo até liberá-lo de graça, antecipando o fim do seu contrato. É o que informou o Jorge Nicola. Fluminense está à procura de um novo técnico, já que ontem Abel Braga entregou seu cargo. De acordo com o Portal G, o primeiro alvo do clube é o técnico Cuca, que está sem timidez que deixou o Atlético Mineiro. Porém, ele já recusou o convite. O empresário do treinador falou o seguinte, O Fluminense me procurou sim, e eu já falei com o Cuca. É o terceiro ou quarto clube que me procura aqui no Brasil. Mas Cuca ainda não está preparado para voltar a assumir um clube. Não teve nem tempo do Fluminense formalizar a proposta, não falamos nem de valores. Nesse momento, o Cuca falou não. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo, botão do joinha, se inscreve no canal, e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Pela semifinal da Conferência League, ontem Leicester City e Roma empataram em 1x1. Feyenoord recebeu o Marseille na Holanda e venceu por 3x2. Também teve semifinal da Europa League, onde o Frankfurt foi à Inglaterra e venceu o West Ham por 2x1. Na Alemanha, Leipzig venceu o Rangers por 1x0. Pela 37ª rodada da Premier League, Manchester United recebeu o Chelsea lá no Old Trafford, em jogo que terminou no empate em 1x1. Depois de cabeçada de Havertz, Marcos Alonso pegou de primeira e fez esse belo gol. Dois minutos depois, Matite deu esse lindo passe para Cristiano Ronaldo, que dominou com categoria e fez um golaço. Com esse gol, o português chega a 17 marcados na liga e empata com som na vice-artilharia. Cristiano marcou oito dos últimos nove gols marcados pelo Manchester United. No último minuto dessa partida, Alejandro Garnacho, de apenas 17 anos, fez a sua estreia pelos Diabos Vermelhos. United, com esse empate, continua em sexto lugar, agora com 55 pontos. E o Chelsea continua em terceiro, com 66. O site torcedores.com repercutiu uma notícia que vem da Inglaterra, que fala que Everton Cebolinha estaria próximo de se tornar reforço do Everton e ser parceiro de Charleston no ataque do clube. O programa Team Talk informou que o técnico Frank Lamper já teria dado sinal verde para a contratação do brasileiro junto à equipe do Benfica. E as conversas devem começar a acontecer nas próximas semanas. Cebolinha tem contrato até 2025 com a equipe do Benfica e atualmente tem uma multa recisória avaliada em 150 milhões de euros. Falou que o Benfica sabe que não vai conseguir pelo brasileiro. Hoje em dia, o Everton está caindo para a segunda divisão, mas ainda tem chances de se salvar. Qualquer negociação só deve ser iniciada pelo clube assim que eles souberem em qual divisão jogarão a próxima temporada no campeonato inglês. A imprensa inglesa afirma que o atacante Calvert-Lewin não quer mais ficar no Everton nem que a equipe continue na primeira divisão. E já tem outros times da Premier League de olho nele. De acordo aí com a imprensa, quem já está de olho no Calvert-Lewin seria o Newcastle, o mais novo rico aí do futebol mundial, né? Os caras estariam dispostos a gastar bastante grana para trazer o atacante do Everton. Vamos ver se isso daí vai realmente se concretizar, né? O Cebolinha pode então ser companheiro de Richarlison lá no Everton. O que você acha dessa possível contratação? Para mim, na minha opinião, o Everton só vai realmente contratar algum jogador, abrir negociação assim que souber o futuro na Premier League, tá? Já que se cair para a segunda divisão vai mudar totalmente os planos e não sei nem se o Frank Lampard vai continuar lá no comando, tá? Também é questionado se o Richarlison vai ou não continuar no Everton para a próxima temporada. Mas eu quero saber de você, o que é que tu acha do Cebolinha podendo parar lá no Everton da Premier League? Comenta aí! Aurelinh, o homenista na mira de vários gigantes da Europa e o mais novo a entrar na briga por ele é o Liverpool. De acordo com o jornal Daily Mail, o técnico Jurgen Klopp quer reforçar o seu meio campo na próxima janela e o nome do francês lhe agrada bastante. Por isso, o teria indicado à diretoria dos Reds. O jornalista, Santiago Ona, informou que o Liverpool já entrou em contato com os representantes do jogador para saber os valores de uma possível negociação. Lembrando que além do time de Klopp, também temos como interessados Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United. Fabrício Romano informou que já houve a primeira reunião entre o representante de Lewandowski com a diretoria do Bayern de Munique para conversar sobre a possível renovação. Por enquanto, tudo ainda está em estágio bem inicial e mais reuniões devem acontecer em busca de um acordo. Enquanto isso, o Barcelona só está no aguardo para ver o desfecho das conversas e caso não haja acordo, eles irão iniciar as negociações com o Bayern de Munique. O jornalista Mateu Moreto informou que Xavi já conversou com Lewandowski e o polonês estaria bem empolgado para iniciar um novo capítulo na sua carreira. Paulo Torres vem sendo um dos destaques do Villarreal na temporada e tudo indica que ele deve receber boas ofertas na próxima janela. Fabrício Romano teria informado que o valor da multa recisória dele gira em torno de 55 a 60 milhões de euros e por isso vários clubes estão interessados em acioná-la. O jornalista completa falando que o Chelsea tem interesse nele já que vai perder o Rudiger e Christensen. Porém o Manchester City e também o United querem o jogador espanhol. Eu gosto bastante do futebol do Paulo Torres para mim ele é um dos melhores zagueiros dessa nova leva do futebol o cara está melhorando a cada temporada no Villarreal e seria bem interessante ver ele jogando lá na Premier League. Na sua opinião se o Paulo Torres for realmente para o campeonato inglês você queria ver ele onde? Lá no Chelsea com o Thomas Tuchel com o Guardiola no City ou com o Eric Ten Hag lá no Manchester United? Comenta aí. Bom galera essa foi mais uma edição do Todd News eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de comentar sobre tudo bora bater um papo bora ter uma discussão sadia tamo junto valeu até o próximo vídeo falou Tchau 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 Tchau